Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus possa continuar envolvendo completamente a sua vida. Iniciamos agora um momento pequeno, pequeno pelo relógio, mas muito grande daquilo que você pode experimentar. Experimentar da fidelidade, do amor, da bondade, da misericórdia e do carinho de Deus, o nosso Pai. Ninguém te ama mais do que Ele. Ninguém se importa mais com você do que Ele. Ele disse, nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. O fato de Ele me trazer aqui nesse estúdio para falar com você, o que você vai ouvir, é tudo que está dentro do coração dEle para que a sua vida possa realmente experimentar uma guinada tão profunda, tão forte, para que você possa saber o quanto Ele te ama. o quanto Ele se importa com você. Minha Bíblia está aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 1º, o versículo 50. Esse texto traz ao meu coração, como vai trazer para o seu, uma verdade que você nunca pode ouvir dela. Porque tudo que está aqui na Bíblia é a verdade, é a palavra do Senhor. E diz assim em escritura, Lucas 1º, o verso de número 50, diz assim, A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. É apenas uma frase, mas esta frase é de uma profundidade e de uma duração eterna, que diz assim, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Sabe por que você está vivo? Sabe por que seu coração está pulsando ainda? Não é pelo fato de você ser tão jovem ou ter a idade que você tem. A Bíblia diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam cada manhã em nossas vidas. As misericórdias do Senhor. Se você está vivo, é por causa das misericórdias do Senhor. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de compaixão. São as misericórdias do Senhor a única causa, a única razão de não sermos consumidos. Nós não usamos muito essa expressão misericórdia. Muitas vezes é um mendigo que estende a mão dizendo uma esmola por misericórdia. Mas Deus não nos dá esmola. Deus nos deu a maior riqueza. Deus nos deu o chamado seu dom inefável. Deus nos deu de mais precioso que ele podia nos dar, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Há poucos dias na Semana Santa, seu coração se interneceu ao recordar a realidade da morte do Senhor, da sua crucificação. Quem sabe você chorou, mas ali estava a expressão maior da misericórdia do Senhor. E o texto que eu acabei de ler diz assim, a sua misericórdia vai de geração em geração. O que quer dizer isso? No momento quando você toma a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você toma também uma bênção. E esta bênção será uma bênção geracional. Esta bênção é para passar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus binetos, para os seus tataranetos. Ou seja, algo geracional. Não é alguma coisa automática. Mas no momento quando você entra na fé, no momento quando você toma Jesus como seu Senhor e Salvador, no momento quando você se converte, ali começa uma nova geração. Uma nova geração. Aí começa a sua vida a ser contada e a sua geração também. Por isso a expressão bíblica diz, a sua geração, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Preste atenção. Sobre aqueles que temem o Senhor. E temer a Deus não significa ter medo de Deus. Temer a Deus não significa viver assim, com medo. Temor de Deus não é nada disso. O temor do Senhor é o princípio de tudo na nossa vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor não é o medo, é o respeito, é a obediência, é a entrega. O temor do Senhor é essa rendição tão absoluta a Ele. No momento quando você faz de Jesus, o seu Senhor e o seu Salvador, quando você experimenta a conversão, o novo nascimento, inaugura-se para você um novo tempo. Mas não apenas para você, mas agora para toda a sua geração, toda a sua família. Sabe por quê? Porque é uma expressão da misericórdia. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Quando você tem Jesus na sua vida, esquece seu passado. Já passou. A própria palavra diz passado, é aquilo que passou. Não tem jeito de consertar o passado. Mas você tem um modo agora de consertar aquilo que eles não experimentaram, começando uma nova vida. Tão forte que a palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É como a lagarta. Ela vive ali no lixo, na imundície, mas há um momento que a lagarta fica paradinha, ela começa a virar uma crisálida em volta e brota o quê? Uma borboleta. Toda borboleta que você vê foi uma lagarta antes. Não é assim? A nossa vida também é assim. Se eu estou falando hoje isso com você, é porque não é teoria na minha vida. É o que eu experimentei. Dia 19 de maio de 1966, eu nasci para Deus. Eu nasci. Eu tinha 17 anos. Minha vida mudou. Eu passei a ter paz. E comecei a desfrutar isso. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O temor do Senhor é essa entrega. O temor do Senhor, como eu disse, não é você ter medo de Deus, mas é essa entrega respeitosa a Ele. É essa entrega tão absoluta da sua vida ao Senhor. É isso que conta. O resto é apenas o resto. Caminhar com Ele, no temor do Senhor, é aborrecer o mal, é fugir da aparência do mal, é procurar viver sem pecar. E o Senhor zela pela sua vida e nunca vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, em cada tentação, Ele vai mostrar o meio do livramento para você poder viver uma vida bonita, uma vida santa, uma vida irrepreensível. Esta vida que é o sonho do Senhor. As misericórdias, sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Mas que você escolha hoje começar a viver um novo princípio na sua história e de toda a sua casa. Quero deixar com você o nosso telefone, 34299550. Ligue. Quero explicar para você como que é isso e como que você pode vivenciar, inaugurar uma nova geração na sua geração através de Jesus. 34299550. Lembrando que estamos aqui em Belo Horizonte e aqui o DTD é 31. 31, 34299550. E amanhã, se o Senhor Deus permitir, nesse horário, eu quero voltar, porque eu quero continuar a profetizar vida para você. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.